Começando mais uma análise interessante, relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que evidências secretas foram vazadas de Moscou, que revelam que a Rússia sabia de tudo, sabia daqueles ataques, daqueles eventos lá em Moscou, mas supostamente não conseguiu evitar a tragédia ou supostamente omitiu ações para traçar uma nova estratégia de guerra. Tudo isso nesta análise de hoje, mas antes peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar muito a continuidade do meu trabalho, e também curta o vídeo, compartilhe, para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Pois bem, quando aquela situação ocorreu, aquele atentado ocorreu lá em Moscou, é claro que eu não posso detalhar aqui de forma muito explícita, com palavras e também com imagens sobre aquele evento que ocorreu, por conta das políticas da plataforma, mas de certa maneira, todos sabem, aqueles ataques tiraram a vida ali de mais de 143 pessoas, e esse número ainda pode subir por conta das pessoas que estão em estado crítico e hospitalizadas, é claro, então esse número pode subir ainda mais daqui a alguns dias e também semanas. Em um atentado como este, o que acontece? Além da dor física, do sofrimento físico e das cicatrizes físicas, ficam também as questões do estado psicológico, do estado social e também de segurança das pessoas que fizeram parte deste evento, que sofreram deste evento, e também aquelas que, de certa maneira, não estavam naquele momento dos ataques. Isso por conta de toda esta comoção que gerou ali na região, principalmente aqueles moradores que ficam ali em Moscou, nos arredores. Então trouxe um ar de insegurança para essa população que vive em uma certa estabilidade durante muito tempo, que é claro que os últimos ataques como este que ocorreram na Rússia, podemos citar ali um grande ataque lá em 2002, também no ano de 2000 e na década de 90. Então, se passaram muito tempo e, ao que parece, esse período temporal mostrou que a região era segura e que as agências, também os serviços responsáveis por conter e investigar esses casos estavam trabalhando de forma ordenada. Mas não foi o que aconteceu e que novas evidências mostram que realmente é tudo o contrário ou simplesmente é uma estratégia nova de guerra do Kremlin que ele está traçando neste momento. Por quê? Diante disso, as questões também giram em torno, realmente, desse fato de mentiras que estão surgindo a partir desse momento. Por quê? O Ocidente, ele alega que o ISIS-K está responsável, ele é o responsável por esses ataques que ocorreram lá em Moscou e também estão envolvidos em outros eventos que ocorreram, que foram desmantelados pelos serviços de inteligência meses atrás e também semanas atrás, muito recentemente, ainda em Moscou. Por isso que tira por terra aquelas narrativas em que a Rússia não fez nada para conter, por exemplo, um evento como este. Ela veio desmantelando ao longo das semanas esses agentes, essas células que estavam dentro da Rússia. Mas este evento em particular, os investigadores de Moscou, segundo eles, eles afirmam que esse radicalismo sim esteve presente, esse radicalismo esteve presente do ISIS. No entanto, a Ucrânia estaria envolvida com uma suposta abertura de uma janela para receber esses indivíduos e também treinando, pagando esses indivíduos para cometerem esses atos. E ainda por cima, a Rússia, ela alegou que está treinando, a Ucrânia está treinando indivíduos radicais lá no Oriente Médio. Até que ponto que toda esta narrativa, tanto do Ocidente quanto da própria Rússia, é verdadeira? Ou passa de um mar de mentiras que fazem parte, que faz parte ali desse cenário de guerra de informação inserida, esse cenário inserido dentro dessa guerra na Ucrânia que está ocorrendo hoje. Por quê? Essa guerra, ela é uma guerra híbrida. Ela tem diversas ferramentas que fazem desse conflito ser diferente de todos os outros que vivenciamos até então. Então, os serviços de inteligência sabiam, supostamente, que esse ataque iria acontecer na Rússia, em Moscou, o serviço de segurança do Krenin. Por quê? Algumas informações foram vazadas de dentro do governo russo para uma organização investigativa sediada no Reino Unido, que é a Dossier Center. Então, essa empresa, Dossier Center, recebeu essas informações de que haveria uma ameaça muito grande de um ataque na sala de concertos, lá naquele croco, o City Hall, lá em Moscou. E essas informações foram repassadas claramente para o Serviço de Inteligência e de Segurança da Rússia. E esses documentos que foram interceptados e foram tirados de dentro do governo russo, passado por, não se sabe se foi agentes ou autoridades russas ali, familiarizadas, que passaram para essa empresa britânica, ou se esses agentes, essas informações que foram tiradas do governo russo, foram passadas para agentes britânicos, e esses agentes britânicos passaram para essa empresa chamada Dossier Center. Por quê? Porque a Dossier Center, ela é um grupo de investigação, que podemos falar que é um grupo de investigação russo. Por quê? Ela é apoiada, principalmente, é financiada por Mikhail Khodorkovsky. Esse Mikhail, ele é um, foi um magnata, um bilionário do petróleo russo, que ele pediu exílio fora da Rússia e foi aceito ali no Reino Unido por conta das atividades que ele entregava supostamente do governo de Putin e propriamente da figura Vladimir Putin, de todas as questões que envolviam corrupção, que envolviam lavagem de dinheiro, detalhes muito sórdidos que poderiam comprometer Putin. Então, a vida dele estava em risco, ele pediu exílio e conseguiu lá na Europa. Então, essas informações, não se sabe se foram passadas por agentes dentro da Rússia para os britânicos e dos britânicos para a Dossier Center, ou, ao contrário, saindo ali do governo russo para o Dossier Center. E quais essas informações que foram recebidas pela Dossier? As primeiras informações diziam que, poucos dias antes deste evento em Moscou, os membros do Conselho de Segurança da Rússia, eles receberam um aviso de que cidadãos, de que indivíduos do Tajikistão, indivíduos Tajiks, poderiam ser usados em ataques dentro do território russo. Então, esses indivíduos, eles são, já foram identificados, quatro indivíduos são originários do Tajikistão, que é uma região, um país da região da Ásia Central, onde esse grupo, o ISIS-K, ele tem predominado durante os últimos anos. Então, eles conseguem exercer uma grande pressão e um grande trabalho desse radicalismo em toda essa porção da Ásia Central, que pega Irã, que pega Afeganistão, que pega outras áreas que ficam bem ao sul da região da Rússia. E eles estavam trabalhando atualmente na Rússia, porque eles tinham vistos de trabalho que não eram permanentes, mas sim temporários. Então, de certo modo, segundo esses documentos, segundo essas informações, o serviço de investigação, o serviço de inteligência da Rússia, sabiam que eles estariam comprometidos com esses indivíduos que já estavam dentro da Rússia. Então, mesmo antes desses ataques, uma fonte muito próxima ao serviço de inteligência da Rússia informou o dossiê Center sobre esse possível ataque. Mas não se sabe ainda, se não sabemos, é claro, se essa fonte informou os britânicos que informaram o dossiê Center, ou, como eu havia já questionado isso, ou esses agentes, essas autoridades da Rússia informaram primeiramente o dossiê Center, que informou as autoridades britânicas. E não se sabe também se o dossiê Center informou o serviço de inteligência da Rússia, ou os britânicos informaram o serviço de inteligência da Rússia. Então, o que acontece nesse momento, realmente, são questões que não fecham. É um ciclo em que há muitas narrativas, mas pouco foi esclarecido até o momento. Então, desses quatro capturados, que sabemos que eles foram ali capturados pelas tropas Spetsna, e também do serviço de investigação e também de inteligência, a tropa de elite das Forças de Segurança da Rússia, eles confessaram, naquele momento ali das investigações, do interrogatório, confessaram terem participado desse evento. No entanto, três que foram levados ao tribunal, eles permaneceram, sim, nessa linha de confissão. No entanto, o quarto, por estar muito doente, muito debilitado por conta de todo o evento que ocorreu, ele ainda não confessou por conta desses efeitos ali que estavam sobre medicação também. E muitos pedem a volta da pena capital, ou seja, a pena da própria vida, como julgamento final. No entanto, na Rússia, isso não acontece desde 1996. Por quê? Houve uma moratória feita pelo presidente, na época, presidente russo, Boris Yudsen, que, nesse mesmo ano de 1996, ele fez essa moratória, e, três anos depois, em 1999, o Tribunal Constitucional do país, ele aceitou essa moratória do fim dessa pena capital da própria vida, como condenação por um atos como esse que ocorreram lá em Moscou. Então, apesar dessas relações entre Washington e Moscou, principalmente por conta da guerra, eles foram informados pelo serviço secreto americano, o serviço de inteligência americano, desta possibilidade de um ataque como esse em Moscou. Por quê? Isso faz parte de um simples gesto de camaradagem, e também entre nações, entre grupos de inteligência, agências de inteligência. Por quê? Um não quer ser atacado por um grupo, por exemplo, radical, de organizações criminosas, e o outro também não quer. Então, existe essa camaradagem mesmo em tempo de guerra. Tempo de guerra, como digo ali, Rússia e Ucrânia. No entanto, esse tipo de informação, ele não é facilitado entre organizações criminosas. Por exemplo, uma organização vai atacar outra. Então, não cabe a esses serviços de inteligência informar essas organizações, porque não faz muito, realmente, muito sentido. Então, todas essas questões que ainda estão vindo à tona, alimentam ainda mais essa guerra de narrativas entre as partes, e não sabemos, na verdade, de fato, o que aconteceu. Por que houve essa falha de inteligência, ou houve excesso de inteligência, mas não houve nenhuma decisão assertiva das partes na Rússia. Espero que tenham gostado desta análise. Mais uma análise sobre os eventos que ocorreram em Moscou recentemente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que ajudem muito o meu trabalho. curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.